Olá, pessoal, mais uma vez. E agora nós vamos demonstrar o produto vetorial. Então, vamos lá. Sejam os vetores A e B. Então, o vetor A é AXI chapéu mais AYJ chapéu mais AZK chapéu. E o vetor B, né? O vetor B vai ser igual a BXI chapéu mais BYJ chapéu mais BZK chapéu. Tá certo? E nós queremos fazer aqui o produto vetorial entre A e B. Então, quem é AVECB? AVECB vai ser AXI chapéu mais AYJ chapéu mais AZK chapéu. VEC BXI chapéu mais BYJ chapéu mais BZK chapéu. Tá ok? Então, continuando. Quem é AVECB? Então, eu vou usar a regra distributiva, né? Que o produto vetorial, ele admite a regra distributiva. Então, fica AXBXIVECI mais AXBYIVECJ. mais AXBZI chapéu mais AYBX JVECI mais AYBY JVECJ. Mais AYBZ JVEC K chapéu mais AYBZ JVEC K chapéu. Mais. Agora, vamos pegar o AZ. A Z é A Z B X K VEC I mais A Z P Y K VEC J mais A Z B Z K VEC K. Agora a gente tem que lembrar daquela regrinha que nós aprendemos. Que regrinha é essa? É aquela regrinha mnemônica I J K I J K e quando eu faço o produto vetorial entre esses vetores sempre dá o seguinte, dependendo da direção, pode ser com o sinal positivo e negativo. Por exemplo, se eu faço I VEC J vai dar K com o sinal negativo, positivo. J VEC K vai dar I com o sinal positivo. K VEC I dá J. Se eu faço K VEC J dá menos I. J VEC I dá menos K. I VEC K dá menos J. Está certo? Então vamos empregar aqui nesta operação. Então isso aqui é A VEC B. Quem é A VEC B? E outra coisa, quando o produto vetorial entre vetores iguais, vetores que tem a mesma direção, o resultado é zero. Beleza? Então I VEC I já dá zero. I VEC J mais A X B Y. I VEC J, aí eu vou aqui na regrinha. I VEC J dá K. Chapéu. Mais A X B Z. I VEC K. I VEC K dá menos J. Chapéu. Mais A Y B X. J VEC I. J VEC I dá menos K. Chapéu. Mais A Y B Y. Só que é J VEC J. Então como são vetores que apontam na mesma direção, vai dar zero. O produto vetorial. Então mais A Y B Z. J VEC K. J VEC K dá I. Mais A Z B X. A Z B X, eu tenho K VEC I. K VEC I dá J. Mais A Z B Y. K VEC J. K VEC J dá menos I. A Z B Z, só que eu tenho K VEC K, que é zero. Certo? Então vamos ajeitar aqui. A VEC B. É igual. Vamos pegar primeiro os vetores na direção I. Então vou colocar o I em evidência. e ajeito para ficar da seguinte forma. Para ficar da seguinte forma. É A Y B Z, que é esse termo, menos esse termo aqui. Menos A Z B Y. Mais J. E aí eu vou pegar o A Z B X, que está aqui, menos A X B Z. Certo? Mais. 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 Agora, K chapéu. Então é K chapéu que multiplica A X B Y, que é esta parcela, menos esta parcela aqui. Que é A Y B X. Está certo? Bem, a gente ainda pode ajeitar isso aí, né? A gente pode ajeitar essas coisas aí. Da seguinte forma. Vamos escrever assim. A VEC B é igual a I chapéu que multiplica o determinante de A Y B Z A Z B Z A Z B Y. Está certo? Porque fica I vezes A X B Z A Y B Z, desculpe, que é esse termo aqui, menos A Z B Y, que é esse produto aqui. A Z B Y, que é esse termo aqui. Mais J, que é esse termo aqui. Mais J, que é esse termo aqui. Mais J, que multiplica A Z B X A X B Z. Tá certo? Beleza? Mais K que multiplica A X B Y A Y B X. Está certo, gente? Então, isso aqui eu ainda posso ajeitar da seguinte forma. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Posso ajeitar assim. A VEC B é igual a I que multiplica A Y B Z A Z B Y. Certo? Então, se eu colocar o J aqui, aí vai ser J A Z e o B X aqui. E aqui está o A X. E eu vou colocar o K aqui. Que aí eu multiplico A X A Y e coloco B Y aqui. Agora, aqui eu vou repetir coisas. Então, aqui eu coloco I J. E aqui eu vou colocar o que está embaixo do I. E aqui eu vou colocar aqui. Então, aqui tem A X. E aqui tem P X. O que é isso aqui? Isso aqui é nada mais, nada menos do que a regra de Kramer. Para determinar o determinante de uma matriz. Beleza? Aí, o procedimento qual é? É você pegar essas duas colunas e repetir aqui. Certo? Então, você faz os produtos. Então, como é que eu posso representar aqui? Como é que eu posso representar? Uma forma de representar o... Uma forma de representar... Uma forma de representar aqui o meu... Uma forma de representar o produto vetorial pode ser na forma de um determinante de uma matriz. Está certo? Então, eu posso dizer que A VEC B é igual ao determinante de I, J, K. Aí, coloco primeiro a linha do vetor que vem primeiro, que é o A. Então, fica AX, AY, AZ. E depois eu coloco o B. BX, B, Y, BZ. Está certo? Então, está aí demonstrado que você pode calcular o produto vetorial através do determinante desta matriz aí. Desta matriz aqui final. Está certo? Então, eu tirei isso aqui. Isso aqui é a regra de Kramer. Está certo, gente? Então, é isso aí. Vocês estudem e refaçam os exercícios. Está bom? Refaça esse problema primeiro. Falou, pessoal. E aí, vamos lá. Vamos lá.